Música Mulheres, preparem-se, sabe por quê? Previu o inverno 2017, já chegou aqui na Carme Stephens Cascavel e promete essa coleção fazer muito sucesso, né Mari? Promete, veio com tudo, o friozinho tá chegando e a gente tá preparada. Pode adiantar pra nós quais são os destaques que vão vir pra esse inverno? Posso sim, são franjas, também os apliques, o dourado continua super em alta e o veludo molhado, que também vem, né, tanto nas roupas como nos calçados. Esses são alguns dos destaques que vão estar presentes na coleção, traduzindo essa referência. Falar, vai aparecer franjas agora nessa coleção, tem aqui na roupa. E eu já vi que tem também, tanto em calçado quanto em bolsa. Isso, tem também aqui na bolsa, né, que continuam as franjas super em alta. Inclusive, gente, nas almofadas, né Mari? Vamos pegar essas almofadas aqui, olha que linda, com estampa característica da Carme e os detalhes das franjas também pra ficar dentro da tendência, né? Claro, né, porque a casa da gente também merece. Pra ficar super na moda. Outro destaque, Mari, você me falou das aplicações, né? Isso, aham. Temos as aplicações aqui, nas bolsas. Aqui esses detalhes, que eu sempre falo que fazem toda a diferença, a aplicação do couro em cima do couro, mais os brilhos, né? Aqui também, a aplicação na bolsa. Gente, olha que lindo! Todo em pedraria. Exatamente, falou o acabamento impecável. Isso mesmo, toda em pedraria, toda a delicadeza, né, junto com o dourado. Outro destaque, metalizado, né? Isso é uma característica muito forte da Carme Steffens, né? E nessa coleção não poderia ser diferente. E nós já vimos aqui nesse escarpão maravilhoso, né? A aplicação das taxas, né? Junto com o dourado, que fica lindo, né? E sem contar também das bolsas e essa. Eu sei que tem um super diferencial, né Mari? Isso, tem sim. Ela é uma bolsa pulseira. E como é que funciona a bolsa pulseira, hein? Ela vem com todos esses pingentes pra você montar a sua pulseira. Você pode andar com os pingentes na bolsa ou montar a sua pulseira. Versátil. Versátil. Adorei, hein? Sempre criando aí algumas novidades, né? Pras mulheres terem versatilidade, né? O pingente na bolsa ou vai no braço. Ou vai no braço, né? E continua o conjunto ali, né? Legal. Aí você me falou também do veludo molhado, né? Isso, a gente tem um exemplo aqui desse open boot que já chegou pra nós. Ele veio no veludo molhado e também vai vir em várias peças de roupas com esse acabamento. Bacana. E aqui também tem a outra referência do metalizado, né? Super forte, que tá com tudo. Isso mesmo. Bacana. E pra gente encerrar, vamos dar uma dica extra de um item atemporal que sai estação, entra estação, continua firme e forte. Qual é? Jeans. Continua sempre. Isso é muito importante, né? O jeans é o nosso eterno companheiro. Inclusive, é que hoje ele veio traduzido nas botas, em bolsas, né? Pra realmente mostrar que o jeans cabe em vários itens da nossa vida, né? Isso. Tanto no bico fino, como no solado atatorado, o jeans continua super em alta. Verdade. E com o Carmen Steffens, né? Então, né? Melhor ainda pra ficar com muito estilo, né? Melhor ainda. Vamos ver, né? Agora, é apenas o preview, né? Tem muita coisa chegando. Então, a gente tem que fazer o convite pra todas virem conferir de pertinho, né, Mari? Isso. Tem que vir conferir de perto, porque a coleção tá linda. Tá um arraso. E, claro, né, gente? Você vem aqui, confere a coleção preview inverno 2017 e, de quebra, pode aproveitar a promoção que continua, gente. Descontos de até 50% pra você aí ficar com estilo neste restinho de verão e já aproveitar e se atualizar com a tendência do inverno 2017. Descontos de até 50% pra você aí ficar com a tendência do inverno 2017.